Fala galera, aqui que a gente tá falando de que pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Brasco 2017 pedindo desde a você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe aí na rede social galera e essa galera também se inscreva aí no canal dos parceiros que estão aí na descrição galera no último vídeo a gente perdeu lá para o time do almirante Barroso que está aqui em 9º colocado a gente tá no último aqui no campeonato estadual aqui pelo campeonato catarinense e galera nos últimos 3 vídeos aí que eu postei pra vocês eu tô testando aqui um headset aí que meu irmão comprou pra mim eu tô tentando testar ele mas o áudio tá saindo meio zoado eu não sei se eu continuo lá gravando com o headset ou eu gravo por aqui que eu gravo o áudio normal eu gravo pelo celular mas eu não sei se eu continuar autotestando por isso que o vídeo às vezes não sai com o áudio muito melhor então eu vou tentar gravar vou gravar hoje com esse aqui amanhã eu não sei se vou tentar gravar com o headset também tem uma notícia muito maior pra gente vou dar pra vocês o jogo do neustar software aí foi desinstalado aí eu não sei o que aconteceu sei que o computador reiniciou aí deu um bug na cena deu um negócio lá e aí reiniciou e ficou deu uma mensagem lá que tá restaurando o seu pé restaurou quando quando fui abrir o Windows tava lá não tinha mais o neustar software instalado então vou ter que instalar novamente e começar novamente eu não sei se o save vai instalar se tiver o save lá a gente faz faz a continuação então isso é isso e mais da longa vamos que vamos aqui para o nosso vídeo aqui do breastfoot vamos pegar aqui o time da chapecoense vai ser pela liga pelo estadual aqui ó vamos fazer quatro jogos aqui é a chapecoense vão pegar o time do avaí vamos pegar o cresci uma e por último o figuinense só jogando só clássico e clássico catarinense e bora ver que o nosso time tem jogo vai ser fora de casa então vou jogar num num 352 e não vou fazer nenhuma mudança esse aí vai ser o time então vamos que vamos aí contra a equipe do time da chapecoense vai ser fora de casa o jogo totalmente difícil e é isso aí galera rola bola começa primeiro tempo ali contra o time da chapecoense 1 a 0 ali gustavo abre para cair no primeiro tempo começamos bem estamos ali começamos bem no jogo será que vai ser mais um golzinho ali para eles tomara que não é 1 a 0 ali para gente estamos conseguindo parciais aí a vitória aí 2 a 0 ali david de petres faz 2 a 0 para gente ali essa aí 2 a 0 e um expulso aí do time deles né do time deles não foi da gente em galera ou da gente aqui nosso goleiro foi expulso aí um desfalque muito importante é nosso goleiro nós temos aqui mateus mais mateus aí tem um overall muito baixo ali ele tem 22 anos deve ser da base do time do jovem ver deixa eu ver que a gente vai ter que tirar vou tirar um atacante né eu vou tirar um atacante aqui vou tirar cabeceira finalização vou tirar esse mar marlisson aqui vou deixar esse david de petres que tem cabeceiro então é isso aí bora botar aqui um goleiro agora aqui bora botar esse mateus aqui esse aí bom que vamos aí para esse segundo tempo aí contra o time do da chapecoense 3 a 0 ali para gente leandro sapete faz 3 a 0 para a gente para fazer uma substituição no meu campo né né não tá cansado aliás tá sim aqui esse leandro leandro sapete tá cansado mas a gente tá atuando bem então vamos que vamos aí para esse arrastante do jogo 3 a 0 para a gente fora de casa é muito bom uma boa vitória aí é só mudar aqui vamos mudar mesmo aqui ó botar aqui na lateral e vou botar aqui também no ataque aqui quem tem cabeceiro quem tem cabeceiro vai jogar pronto cabeceiro velocidade aqui e vou deixar com o batedor aqui pronto bom que vamos aí para esse arrastante do jogo e a 4 a 0 para a gente boa começamos bem aqui o vídeo 4 a 0 em cima do time da chapecoense tem um pênalti ali tem um bicudo na bola e esse aí para o goleiro e gol deles ali de perante 4 a 1 para a gente conseguimos a vitória aí contra o time da chapecoense tem amarela dali maxi nosso zagueiro fora da olhada aqui a gente jogou muito bom aqui é que também entrou em faltam poucos minutos para acabar o jogo ali é bruno feliciano vamos ver aqui vamos pegar agora o time do avaí que é o terceiro colocado do campeonato bora ver quem temos um desfoque ali na saca tá e foi expulso lá nossos goleiros também então mais um mais um desfoque ali também no gol para botar aqui novamente aqui no 352 entrou igor entrou aqui a gente já fez três substituir três empréstimo não a gente tem que tem como fazer dá para fazer mais um empréstimo né galera deixa eu ver que eu tô precisando ataque a gente tem aqui marlisson e davidete petris fabinho alves meu cão melhãozinho será que a gente poderia procurar aí meu campeão eu tenho um volante eu acho um volante direito aqui é ser muito melhor e se eu encontrei ele tem 19 anos aí esse roberto roberto em um eu não sei eu vou buscar aqui um um volante ela não bora em busca aqui do volante aqui direita não zagueiro no volante aqui meia meia direita meia direita disponível para empréstimo bora ver se a gente acha alguém a gente ia ter botado a característica aqui também bota aqui ó marcação não desarme e marcação marcação bora ver que marcação desarmarcação bora ver aqui ó tem troner troner brezin do sportens é mais muito fraco não não bora ver até aqui ó marcação bora ver o contrário aqui ao contrário tem não tem nenhum nenhum volante bom então não não vou sem teve alguns inscritos que sugeriu a gente contratar a gabi gula será que ele poderia vir para o nosso time então bora tentar né bora até tentar lá trazê-lo para o nosso time aqui ó acho difícil ele mas nem dinheiro para esse tema eu disse que ele foi lá para o time dele então se vim para o nosso time seria uma boa cadê aqui não campeonato inglês não né aí aqui já que é demais em campeonato italiano para ver que se eu acho campeonato italiano campeonato italiano cadê o campeonato italiano aqui achei aqui embaixo o meu italiano seria internacional lei de milão tem esse é ver banheiro aqui para empréstimo finalização impasse cadê gabi gul gabi gul acho que não pode ver nossa ele não deseja jogar meu time beleza teve também um inscrito que pediu para a gente contratar é mas parece que foi de breastfoot não foi do só que menos parece então não vai dar para ver agora então a gente vai ter que jogar assim para tentar trazer esse rodrigo rodrigo palácio aqui para o nosso time a mais está aqui ó esse era tobo nega que se diga na sua impasse vai pegar para o empréstimo é não deseja jogar no meu time aliás meu time está já alimentado ali de empréstimo é então vai ser esse mesmo time bom que vamos aí contra o time do avaí e esse galera rola para o começo primeiro tempo ali contra o time do avaí zero zero e por enquanto nesse primeiro tempo a gente no primeiro jogo lá a gente perdeu para eles estamos perdendo aqui novamente aqui 1 a 0 para o time do avaí não temos que fazer vamos que vamos para esse segundo tempo 1 a 0 ali para o time do avaí bora que fazer uma substituição vou botar aqui na lateral vou botar aqui esse lucas mota e no ataque não sei no ataque mas nosso atacante não tá atuando bem então não vou fazer uma mudança ali na frente não e a 2 a 0 ali para o time do avaí é galera gente nossa 3 nossa a gente perdendo aqui dentro de casa aí 3 a 0 a gente nem zagueira tem no banco é não tem mais o que fazer então vou deixar o time assim vou botar a aldeia aqui pronto não é para acabar o jogo 3 a nossa 4 a 0 ali para o time do avaí goleado eu acho que é difícil a gente conseguir a liderança pelo que a gente vai para final a gente tem que terminar em primeiro colocar demais eu acho que não vai dar mais em a gente só tá ali com 7 pontos aí e os time o líder que é o figueira está ali com 14 pontos vamos pegar agora o time do vice líder aí que é o time do do crescimento é o segundo colocado vou botar aqui um 4 voltou aqui nosso goleirão jonathan deixa eu ver quem a gente pode fazer é você vencer o time não tem mais o que mudar ali é só o time é o time que a gente tem aí para jogar contra eles é tem fome que vão encontrar o time do crescimento esse galera rola para começar o primeiro tempo ali contra o time do crescimento é um a zero ali para a gente david de petras faz uma série ao jogo totalmente quebrado 11 chute para cada lado vamos segundo tempo vamos para o segundo tempo empata ali o jogo do empate o jogo ali o time do crescimento tem uma pode nossa virou o jogo ali faz dois é um para eles ali elton paraíba choveu aqui que que a gente pode fazer tá cansado aqui nosso atacante é bora tentar mudar esse bora botar esse cadê botar esse tiro aqui no clube direita que a gente tem chover mais aqui na sala tá cansado totalmente muito aqui nosso zagueiro botar aqui igor e não tem mais o que fazer aqui no meu campo só tem esse da ali aqui na esquerda na era direito então batalha aqui no lugar de gustavo esse aí bom que vão é para o restante do jogo dois a um ali expulso nosso cara entrou já foi expulso mais um desfoque para a gente aqui na sábia moda recorde o time nesse ponto que vão para o resto do jogo deixar aqui para laterais e a 2 a 2 ele empatamos o jogo aí a 3 a 4 a nossa vira no jogo conseguimos a vitória com dois jogadores nossos mais um expulso ali dois jogadores a mim não vou reconhecer aqui e vou recuar aqui os dois atacantes vão que vão aparecer as tanto do jogo e a 4 a 2 ele para a gente virada em cima do time do crescimento com todo jogador expulso na partida muito mal aí a única coisa que foi mal pela já que não tá dando muito certo e 4 esse 352 e dentro de casa não tá dando certo então bora mudar e bora botar esse esse 4 3 3 bora tomar que tomar que deixa chover esse aqui não acho que eu acho que meu computador muito de aberto para só botar aqui esse esse 4 3 3 esse aí vão que vão encontrar o time do do figueirense vai ser fora de casa o jogo fora de casa não vai ser dentro de casa e isso galera rola para o começo primeiro tempo ali contra o time do figueirense 0 a 0 aí por enquanto a gente tá jogando bem estamos chutando 6 chute 7 chute contra 6 vai a posse de bola deles vamos para o segundo tempo nosso zagueiro tá muito cansado em arco do time ali do do figueirense 1 a 0 ali para eles é nossos dois zagueiros tá muito cansado galera nossos dois zagueiros vou botar aqui vou botar aqui o Max aqui no lugar de Renan Fonseca eu acho que é só substituição deixa eu ver aqui ó vou botar aqui pelas laterais já que não tá dando muito certo ali pelo a gente tá com a posse de bola mas bora botar aqui pelas laterais 1 a 0 ali para o time do figueirense vai acabar o jogo é galera não conseguimos fazer nada no jogo 1 a 0 ali para o time do figueirense dentro na casa da gente não tá conseguindo jogar bem fora de casa mais uma derrota dois jogos dentro de casa duas derrotas dois jogos fora de casa duas vitórias estamos muito mal estamos mal demais estamos aqui só com 10 pontos a nossa tá com 8 pontos aí de vantagem da gente acho que é o último jogo é não tem como mais a gente chegar lá na na final então final vai ser aí ou vai ser o figueirense ou a ver que vai conseguir a fim e para a final tem um jogo aqui contra o time do tubarão mas galera vou deixar por outros vídeos porque a gente vai estrear também aí no na série A do campeonato brasileirão aí do brasileirão vamos pegar aí brasileirão não seria nada já vai ser a gente está na série C vamos pegar o time do Salgueiro e então galera então é isso aí galera vou ficando por aqui pedindo deixar vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilhe nas redes sociais galera tchau seus amigos e até o próximo vídeo fui